O panda vermelho ou panda ruivo, também conhecido como raposa de fogo ou gato de fogo, é um pequeno mamífero arborícola e a única espécie do gênero Aylurus. Pertence à família Aylurida, mas já foi classificado nas famílias Procionidae e Ursidae. Os pandas vermelhos começam a ficar sexualmente maduros aos 18 meses de idade. O seu tempo de vida médio é 8 a 10 anos, mas podem atingir um máximo de 15 anos. Se inscreva, deixa o like e até a próxima!